Oi, pessoal! Tudo beleza? Então, a gente vai retomar as nossas videoaulas. Agora, o volume 2, hein? Então, o livro didático do segundo trimestre, a unidade 3. O tema da unidade é Sol, Terra e Lua. Só que antes da gente começar a falar de Sol, Terra e Lua, a gente vai retomar alguns conceitos que são bem importantes da astronomia. O vídeo de lá no sexto ano, mais são importantes para a gente rever aqui. Então, por exemplo, lá o conceito do Big Bang. A gente viu que o Big Bang é a teoria mais aceita pela comunidade científica com relação à formação do nosso universo. Então, o que acontece? A maior parte dos cientistas acreditam que, através dos cálculos que eles fazem, as observações, e as galáxias estão se afastando. Então, eles acreditam que, se elas estão se afastando, é porque em algum momento, há 14 bilhões de anos atrás, elas estavam todas concentradas num único ponto. E daí, o que aconteceu? A partir desse ponto, em determinado momento, lá, essa matéria, que estava toda concentrada ali, se expandiu. Então, dando origem lá na formação do nosso universo. Então, aqui, o Lodos, enfim, os sistemas que compõem o universo. Então, essa teoria que diz que o universo foi formado a partir de uma grande expansão, expansão, é denominada Big Bang. A gente sabe que esse termo aí, apesar de a gente usar bastante, né, ele não é muito correto. E o que acontece? Esse termo foi dado, então, de ironia. Ah, então, um cientista lá que não acreditava nessa formação, através de uma grande expansão, ele foi dar uma entrevista numa rádio, e em tom de ironia ele falou lá, Ah, vocês estão querendo me dizer que o universo foi criado a partir de um Big Bang? E ficou esse termo, tá? Então, a gente usa Big Bang, mas não é explosão, hein? É expansão, tá? Uma grande expansão que deu origem lá na formação do nosso universo. E daí, a gente tem que relembrar um pouquinho que a nossa galáxia é a Via Láctea, né? Ela tem esse formato de espiral, e tem esse nome pelo aspecto branco-estado dela. Então, a Via Láctea, a Láctea lembra leite. Então, tem essa relação com a coloração da nossa galáxia. E que em um dos braços dessa galáxia está o nosso sistema solar, né? Então, o sistema solar, formado lá com a fábrica de 100 bilhões de anos, aproximadamente, tem uma única estrela, que é o Sol, e orbitando essa estrela tem os planetas, os planetas, os satélites naturais, né? Então, a gente viu lá, os quatro primeiros planetas são os planetas rochosos, são o Mercurio, o Bênis, Terra e Marte. Aí tem o Cinturano de Asteróides. Depois, outros quatro planetas que são gradólicos, né? Lúter, Estatuno, Turano, Netuno. Depois, outros Cinturano. Aí tem o planeta Norte, o Plutão, né? Tem os satélites naturais. E o que é importante a gente lembrar aí do sistema solar, é que o Sol é a única estrela que tem no nosso sistema solar. Ele é um astro luminoso, porque ele emite luz e calor. Ele concentra lá 99% da massa do nosso sistema solar, e os outros 1% estão distribuídos lá nos demais astros, tá? Que eles são iluminados, tá? Eles apenas referem a luz do Sol. Os gases que formam o Sol, então, o hidrogênio e hélio, e existe lá uma grande concentração de pressão e altas temperaturas, né? E tido calor. E a partir dessa observação, desses cálculos que os cientistas acabam fazendo com relação aos astros, ao movimento deles, a formação, enfim, foram organizados vários modelos cosmológicos, tá? E a gente estuda aqui, no Etatulano, alguns desses modelos. Então, eu tirei lá do livro de atividade de vocês, esse resuminho aqui que fala do Cláudio Ptolomeu, né? Que defendeu o geocentrismo, o Nicolau Copérnico, que fala o geocentrismo, aí tem o Jodânio Bruno, o Galilão Galilei e o Tico Brás. Vamos falar um pouquinho dele. Então, o primeiro lá é o Cláudio Ptolomeu. Ele defendeu lá o modelo geocentro. Então, lembrando que geo é terra, né? E centro fica o centro. Ele defendia que a Terra era o centro do Universo e tudo girava ao redor dela. Lembrando que essa ideia não foi primeiramente dele, tá, gente? Ele veio estudando lá as ideias do Aristóteles e ele, depois, foi dizer que ele teve mais estudos com relação a esse modelo, a esse tipo de modelo, e daí confirmou, através dos seus estudos, que seria, assim, a formação e o movimento dos planetas, né? Então, com a Terra no centro e os planetas, inclusive, o Sol girando ali ao redor da Terra, tá? Então, ele acreditava que era assim. Gente, esse modelo ficou aceito por aproximadamente 1.300 anos, tá? Então, assim, por que que eles acreditavam nisso? Então, a pessoa fala e daí todo mundo acredita. Mas vejam só, não se tinha tecnologia na época. Aí, você imagine lá a pessoa observando ao olho nus o que acontecia e o que acontecia nessa situação. Pense lá, a pessoa, de manhã, lá o Sol está em determinada região. Na hora do almoço, o Sol está no centro, né? A pílula, que a gente fala. Depois, se põe em outro lugar. O que eles acreditavam? Que o Sol é que se movia, que a Terra estava parada, tá? A Lua, a mesma coisa, na noite. A Lua estava em determinada posição, depois outra, depois outra, então, enfim. Eles acreditavam que esses ácidos é que se moviam e que a Terra ficava parada. Então, a Terra como o centro do universo, tá? Dá para visualizar melhor aqui, então, esse modelo geocêntrico. como a Terra no centro, né? Daí, a Lua em seguida, Mercúrio, Vênus, depois a órgula do Sol, ao redor da Terra, depois os outros planetas, até essa forma que se tinha conhecimento, tá? E daí, a imagem do ofalto polômetro. Na sequência, a gente viu lá o modelo heliocêntrico, né? Lembrando que heliocêntrico quer dizer Sol, e cêntrico, centro. E esse modelo é o Nicolau Copérnico. Então, o que o Nicolau Copérnico defendeu, né? Ele analisou vários casos, enfim. Ele observou aí alguns estudos com relação ao movimento do planeta, e ele defendeu que não, a Terra não era o centro do universo e sim o Sol, tá? E que tudo giraria, ou orbitaria no Sol, tá? Então, aqui, a gente tem uma imagem do Nicolau Copérnico, né? E o modelo heliocêntrico, em que o Sol está no centro do universo e os outros ácidos orbitam o Sol. Só lembrando que esse modelo, ele dizia, viu o Sol no centro do universo, tá, gente? E a gente sabe que não é bem assim. Mas, mesmo assim, esse modelo ainda é uma parte dele utilizada até hoje, né? Com relação ao movimento do planeta. Aí, na sequência, o material de arte de vocês fala do Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele também acreditava no modelo heliocêntrico. Mas, o que que acontece? Ele vivia numa época em que a igreja detinha o poder. Então, ele foi acusado de heresia, tá? Por acreditar que o Sol era o centro do universo. Então, ele foi acusado, né, de heresia, e foi condenado a morrer na fogueira. Depois, na sequência, fala do Galileu Galileu. Galileu Galileu também é muito importante para a astronomia, porque ele adaptou lá a luneta, né? Então, ele fez lá um instrumento com duas lentes, na época era chamado de Galileu o foco. Mas, ele conseguiu com esse instrumento observar, por exemplo, as crateras da lua, enfim, fez observações bem importantes dos movimentos de alguns passos. E ele também confirmou esse modelo heliocêntrico. Porém, ele também vivia nessa época em que a igreja detinha o poder. e só que o que aconteceu no caso do Galileu Galileu? Ele voltou lá atrás, ele não confirmou o que ele acreditava, tá? Para não ser morto na fogueira. Mas, ele ficou preso lá, no abrigão domiciliar, e continuou escrevendo o seu do Cladão, tá? Então, Galileu Galileu, realmente importante para a astronomia. E, na sequência, tem o Tico Brahe, que, na verdade, o Tico Brahe era um dinamarquês, que ele teve acesso a alguns instrumentos de qualidade, a alguns documentos mais importantes, enfim. Ele estudou muito com relação à astronomia, só que ele não acreditava muito no modelo heliocêntrico. Então, ele inventou um modelo híbrido, tá? Então, ele defendeu esse modelo híbrido. E diz esse modelo, que os planetas orbitam o Sol, tá? E que o Sol e a Lua orbitam a Terra. Então, ele híbrido no Cladão, faz uma mistura dos outros. Porém, o que aconteceu? Algum tempo depois, uma pessoa foi convidada para ser assistente lá do Tico Brahe, tá? E, quando o Tico Brahe morreu, essa pessoa, esse assistente dele, utilizou, né, parte dos estudos, dos cálculos do Tico Brahe, e formulou suas próprias leis. A gente está falando do Johannes Keper, tá? Extremamente importante. Então, o Johannes Keper, a gente vai tratar as três leis dele na próxima videoaula, tá, gente? E se lembrem, se curtem e até lá!